E aí galera, tudo bem? Sou Ido Falaschi, vocalista Dalmar, tamo junto aí no Locaus Rock Show. Valeu! Fala galera, Locaus Rock Show começando com mais uma entrevista muito especial e hoje eu tô aqui na casa, cara, do Edu Falaschi, beleza meu? E aí pessoal, e aí, tudo bem? Beleza, muito obrigado por receber a gente aqui, tá? Do caralho. E já vamos começar, vamos começar pelo começo, né? Óbvio. Sua primeira banda que teve mais reconhecimento do público foi o Símbolos. O que você lembra assim dessa época, cara? Era o que, 97, 98, é isso? Isso, 98 mais ou menos. Cara, eu lembro que a gente era bem novo, né? Molecada mesmo, assim. E... é, puta, eu ia na época que eu ia direto no Manifesto, né? Quer dizer, ainda vou, mas quando eu comecei aí e tal... Eu te conheci, né, gente? Convivia ali. Convivia e tal, aquela galera bacana. E aí, na verdade, eu entrei no Símbolos depois, né? Porque era a banda do meu irmão. Eles me chamaram pra produzir o disco deles, que é o seu primeiro disco. E aí me chamaram pra cantar uma música e a gente achou que deveria, de repente, criar um negócio diferente tendo dois vocalistas na banda e tal. Então, o que eu lembro é que a gente chegou realmente meio chegando, assim. Foi um negócio meio rápido, entendeu? O Símbolos durou de 90... o primeiro disco era de 98 até 2000 e depois eu fui pro Angra, entendeu? Então, foi uma coisa meio... muito rápida, assim. Já saiu uma puta matéria legal na Road Crew. Então, eu lembro que tudo aconteceu muito rápido. Fizemos pouquíssimos shows, mas shows importantes. Acho que o principal foi com Gamma Ray, que deu maior disposição, assim. Eu lembro que eu fui num Blackmore lotado. Era de domingo, assim, tava chapado. Então, a gente tinha um público cativo mesmo, né? E... E era uma época boa, cara. Uma época de sonhos, assim, né? A gente, todo mundo, puta, lutando pra caramba, acreditando que poderia dar alguma coisa. E... mas os caminhos foram diferentes pra cada um, né? A gente acabou se separando. É, vocês... mas chegou a ter uma resposta legal, assim. Tanto é que vocês se reuniram. Foi ano passado, né? Fizeram um show no Manifesto e tava bombando, né, cara? Foi um show bem aclamado, assim. Foi uma surpresa pra você, naquele dia? Cara, foi uma surpresa. Na verdade, foi um show... é... muitas coisas acontecem na minha vida. Tudo que aconteceu na minha vida, meu... a grande maioria, na verdade, é... ou é... tipo, nada ou é muito forte, assim, saca? E... então, assim, por exemplo, a primeira viagem internacional que eu fiz foi com o Angra já indo pro Japão. Tipo, nunca tinha ido nem pro Paraguai, daí eu fui pro Japão, tá ligado? Então, assim, é... e esse show do Symbols, tô falando isso porque esse show do Symbols foi justamente um dia depois da morte da minha mãe, entendeu? É verdade, eu lembro. Então, foi bizarro, assim, porque minha mãe era super fã do Symbols. Eu gostava, né, que a gente tinha banda, eu e meu irmão... Falece de irmão junto, né? Então, é... é... então, tem isso aí... é... e o Symbols mesmo era uma família mesmo, né? A gente, pô, tanto que a gente fez esse show e a galera sentiu isso, né? A gente é amigo até hoje, então... é... e como você falou, foi um show bom... show... é... que tava bombado de gente, né? E... então, lotação máxima lá no manifesto e... galera pedindo mais, tal... Então, foi bem importante ter feito esse show porque pra mim era uma data horrível, né? Minha mãe tinha falecido naquela madrugada, entendeu? Eu tinha acabado de resolver, tipo, o problema de enterro, sabe? Essas coisas bem deprê, assim... Tipo, compra de caixão, meus negócios que eu não... puta, não desejo pra ninguém, assim... bem tosco... E aí, me falaram, meu, você quer cancelar o show? A banda falou, vamos cancelar, a gente remarca... E... o pessoal mesmo do manifesto falou, cara, se quiser cancelar, a gente foda, assim, a gente cancela e... É... vê o que você quer, essa puta situação horrível, né? Essa puta... passei aquela madrugada inteira chorando, entendeu? Foi foda até pra cantar... e... mas eu decidi, falei, cara, não... Tipo, não vai mudar a minha vida isso aí, entendeu? Cancelar o show não vai trazer a minha mãe de volta... E... e vai ser bom eu fazer até pra... Pra, tipo, meu, uma celebração a ela mesmo, né? Que me viu crescendo desde o... É... do comecinho mesmo, e o Symbols foi o primeiro passo pra um caminho mais profissional, né? Foi isso. Você tem ideia se vai fazer de novo esse tipo de show, juntando os moleques do Symbols? Ou foi só aquele? Não, a gente até falou de fazer mais, porque o público realmente pediu muito, né? O problema é que cada um tem sua vida agora, particular, né? O Demian, ele... Toca numa banda super famosa do meio católico... O... o... O Rodrigo é DJ, não é? O Rodrigo virou DJ, o Rodrigo Arjonas, o guitarrista, virou DJ, um DJ até meio conhecido, viaja pro exterior direto, assim... É... O meu irmão, pra gente estar sempre junto, não teria problema, mas... O Batera, por exemplo, mora nos Estados Unidos, o Rodrigo Mello mora nos Estados Unidos, então fica um pouco mais difícil... Mas, com certeza, a gente deixou as portas abertas pra realmente acontecer, né? A gente queria que tivesse a oportunidade de fazer isso em outros estados, né? E... vamos ver, de repente, mais pra frente... O que tá rolando agora, na verdade, é uma outra coisa, que... Como teve esse dia do Symbols, algumas pessoas de Santos me pediram pra fazer o do Mitrinho, que era a minha primeira parte... Foi antes, né? Foi antes do Symbols ainda, que aí foi o começo mesmo, né? E... mas aí não teve nenhuma repercussão realmente nacional, como foi o Symbols e tal, mas... Mas seria legal fazer em Santos, porque com certeza a galera lá conhece e... Talvez até role isso aí. Agora vai sair uma matéria na próxima Road Crew falando, uma matéria do Mitrinho e tal... É... dos 20 anos, né? Então, puta, bem legal. Beleza. Bom, quando teve o concurso pra eleger o novo vocalista do Iron Maiden, simplesmente, né? Do Iron Maiden, que o Bruce tinha saído fora, você chegou a ser um dos finalistas aqui do Brasil, né? Era você, o Bela Rosa, né? E em algum momento, cara, você acreditou que aquilo podia rolar mesmo? Ou você sabia que era... você imaginava que era um jogo de marketing pra promoção da banda? E o que acabou ajudando até vocês mesmo, né? Você chegou a ter esperança de entrar? Então, cara, esse é um negócio bem engraçado, que na época... Quem promoveu isso foi a MTV, junto com a Rádio 97, que era Rádio Rock na época, né? E MTV, que infelizmente agora acabou também, também era um canal de televisão que falava muito sobre música, né? Tinha muito... na verdade, só falava de música, tinha clipes e tal, não tinha esses programas que tinha ultimamente. E eles sempre direcionavam a gente, olha, vocês vão falar que vocês têm chance, que eles davam uma dica pra gente falar nas entrevistas, né? E eu, apesar de ser muito novo naquela época, eu já tinha o pé no chão, saca? E eu achava... eu sentia até vergonha de falar, pô, eu acho que eu posso entrar na Ironman. Puta coisa, meu, absurda, né? Você entrar na Ironman, um moleque do Brasil, né? Então, eu não falava, né? E eu aproveitava mesmo a situação. Falava, pô, quando me perguntavam isso, eu falava, não, não acredito que seja uma coisa real mesmo. Acho que é um jogo de marketing. Eu falava na televisão mesmo. Mas eu tô aqui, aproveitando a oportunidade, agradeço muito a chance e tal. E pegava o disco do Midrion, que tinha lançado, o Pinilzão. Pra divulgar, né? Então, mas eu quero mostrar a minha banda, tá? Os caras ficavam loucos comigo, ficavam um pé da vida. Mas, como sempre, meu, a galera mais nova que me conhece hoje em dia, que vê minhas entrevistas, sempre falando o que eu realmente penso, sem fazer nenhum tipo de joguinho, ou de usar algum tipo de máscara, nada, isso é bem verdadeiro. Já era desde aquela época, entendeu? Então, eu realmente falava o que eu sentia, que achava que não tinha nada a ver. E acontecia o contrário. Tinha um deles, não vou falar quem era, um deles que falava muito, não, eu acho que eu tenho chance e tal. E uma vez o cara contou uma história pro Estadão, meu, foi mó vergonha, assim. O cara falou assim... É, o cara perguntou, né? Você tem chance e tal? E o cara falou, cara, eu acho que... Fui falar, aí ele parou e falou, vou contar uma coisa. Essa noite eu tive um sonho. Aí começou a contar uma história. Essa noite eu tive um sonho. E nesse sonho, meu, eu tava conversando com o Steve Harris e tal. E aí o Steve Harris veio me contar um negócio. Aí ele parou de novo e falou, não, mas eu não vou contar o resto do sonho. O resto vocês vão saber depois, pela história mesmo. O resto do sonho ele deu um beijo no Steve Harris. Tipo assim, o Harris ia falar que ele entrou no meio, e a galera depois ia ficar sabendo pela mídia que ele entrou. Quando eu vi o que era falando isso, eu falei, não, não fala isso. Que vergonha, velho. Que vergonha total. Então, mas era cada um, cada um, né? Eu sempre fui meio cético com as coisas, bem pé no chão mesmo. Apesar de ter tido realmente um contato, falei com o Dick Bell, que era o cara da produção da Iron Maiden, que depois reencontrei numa turnê que teve Angra, Dream Theater e Iron Maiden. Eu reencontrei o cara e falei, pô, eu sou o Edu do Angra. Na época eu era do Brasil. Eu sou do Brasil, mas na época eu era de uma banda pequena, teve o concurso da Iron Maiden e tal. E expliquei tudo. Aí ele lembrou, falou, pô, que legal. Na época não tinha e-mail, nada. Então eles mandavam fax, né? E aí a gente, pô, você falava por fax e algumas vezes ele ligou, mas eu falava super mal o inglês na época, era muito novinho. Falava um pouquinho, né? E aí o cara que era da Army Records, que era a minha gravadora, falava com ele pelo telefone, né? Como se eu não quisesse falar pelo telefone. Mas eu nem falava inglês direito, não tinha como entrar na Iron Maiden. E os fax ainda? Eu tinha esse fax, cara. O fax ele apaga, né? O papel vai sumindo a tinta, vai tipo desaparecendo. Mas eu fiz xerox desse documento e eu tenho guardado, né? Tenho isso aí guardado. Histórico, né, meu? E, meu, eles fizeram tudo isso, todo esse concurso pra escolher o Blaze Baylor, velho. Para, né? Pelo amor de Deus. Então, na verdade, acho que já tava certo, né? Fizeram esse buchicho todo pra realmente ter esse impacto, né? No mundo inteiro sobre o Iron Maiden. O Iron Maiden sempre foi muito bom de marketing, né, meu? Os caras são roda. E eu realmente acho que o Blaze não foi escolher a seta. Não foi, cara. Era triste ver os shows, viu? É, e apesar de que ele no Wolf's Band é bem legal, a carreira solo dele também é legal. Mas no Maiden não funcionou, porque era muito diferente a voz. É muito grave, né? E o cara cantava, por exemplo, Hello Be Die Name. Banho. Não, oitava abaixo. Cara, isso aí tava uma dor de barriga, assim. Falava, não! Oitava abaixo, não! Então, mas era legal. Bom, ainda bem que voltou, né? Ainda bem que voltou. É. Cara, como é que você entrou no Angra, velho? Então, quando eu entrei no Angra foi uma história meio maluca também. Como eu te falei antes, muitas coisas aconteceram na minha vida meio que... Tô até falando isso pra você em primeira mão, assim. Nunca falei pra ninguém isso. Mas muita coisa... Eu acredito muito em energias, assim, né? Mas as coisas que iam rolar na minha vida foi muito, tipo... Assim, tipo, minha mãe morreu no mesmo dia que meu pai morreu, sabe? Tipo, umas coisas malucas, assim. Mesmo dia, 22 de dezembro. Pô, qual é a probabilidade disso acontecer? Tipo, morreu um dia antes do show do Symbols, que era a volta da banda que ela viviu, cresceu. Tipo, esse negócio deu louco, assim, né? Então, no Angra foi assim. O Symbols ia fazer o último show. Eu tinha acabado de anunciar pra banda que eu não ia mais fazer. Tava desiludido, tal. Pô, a gente tinha que tentar, meu. Eu já tava quase lá, mas nunca rolava. Praticamente, o contrato fechado com a JVC. De repente, a JVC se cortou do nada. Depois eu vim saber o pouquinho. Mas, tipo, cortou, tal. E, pô, enfim. Aí, muitas coisas rolaram. Outras importantes não aconteciam e a gente acabou se desiludindo, né? Daí eu falei, não, eu vou sair fora. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou trabalhar, né, meu. Eu vou desencanar e vou fazer música por hobby só e olhe lá. Daí, o Symbols falou, pô, vamos fazer um... Então, um show de despedida, né, pros fãs, né, tal. Nesse show que foi no... Acho que foi no Woodstock, no bar Woodstock que tinha. Nesse último show tava lotado de nego, tipo, umas mil pessoas tinha. E bombado, assim. Galera, tipo, cantando as músicas. Então, foi um show emocionado porque a gente era o último show. Então, a gente, meu, deu um bunda-sangue. Eu cantei bem pra cacete. Todo mundo tocando muito. Os fãs ali junto, tal. Daí, no final do show, que esse que era o último show dos... Não ia ter esse show, né? Eu nunca queria fazer. Eu já tinha saído da banda, praticamente. Meu irmão também já tava desencanado. O guitarrista já tinha saído também. Então, já tinha acabado, né? Daí, me inseram muito o saco pra fazer, pra fazer, pra fazer. Acabei fazendo. Beleza. Nesse último show, tava o empresário do Angra, o Toninho. Que foi lá pra assistir, entendeu? Se não tivesse tido esse show, o cara não tinha ido. E eu não tinha, obviamente, mostrado meu trabalho ao vivo pra ele, né? Poderia ter entrado? Poderia, mas não ia ter rolado, né? Tão fácil. E aí, não foi fácil, mas, tipo, tão certeiro. Porque o cara foi no show assistir, né? E daí aconteceu esse show. Ele assistiu o show e depois foi comunicar a banda. Pô, assisti o cara. Gostei e tal. E a partir daí, eles me ligaram, entraram em contato. E aí, eu fiz os testes todos. Gravei a Rebirth, a Running Alone e... Não lembro qual foi a outra agora. Mais uma lá. S.D. Rain, acho que mais uma. Acho que quatro músicas. E mandamos pro Japão e tal. E acabei sendo escolhido. Mas, assim, se não tivesse aquele show dos símbols, né, meu? Talvez não rolasse, entendeu? Então, muita coisa maluca, assim. E foi assim que eu entrei, né? Os caras me convidaram e falaram. Meu, a gente assistiu os símbols lá, o nosso empresário. E também já ouvimos os CDs. É sempre muito bom e tal. A gente queria te convidar pra entrar na banda. Você era fã de Angra, cara? Cara, então. É engraçado que, nesse meio tempo, a ex-mulher do Kiko, né? Foi na... Eu trabalhava numa loja de CD, né? Na Hi-Fi, que é a Stinta Hi-Fi. E lá no Shopping Morumbi. E aí ela foi lá e tal. Entrou e aí, Edu, que a gente era amigo, falou... Você gosta de Angra? Eu gosto, pô. Mas por quê? Não, não. Você gosta mesmo? Aí eu falei a real, né? Falei assim, cara, eu acho legal, mas não escuto, né, meu? Não é um estilo de música que eu curto de escutar todo dia. Mas já escutei, admiro. É bom pra caramba e tal. Aí eu falei, por quê? Ela falou, não, porque rolou aquele papo lá do Toninho, lá e... Acho que você vai entrar no Angra. Aí eu falei, é mesmo e tal. Aí ela falou, é, então o que você queria, pô, te convidar mesmo pra você realmente, pô, aceitar que vai ser legal e tal. Então aí eu... Foi assim que realmente a gente começou a se integrar mesmo. Fizemos outros ensaios e tal. E aí acabou rolando e entrei no... Demais. Bom, você substituiu, cara, o André Matos, que é um dos caras mais idolatrados do Brasil, né? Como vocalista. Aquela formação do Angra já estava consolidada. Tinha muitos fãs pra muita gente aí. Foi a melhor banda da história do Brasil. Você sabia que ia ser um desafio enorme, cara? Aquele em vista que é muito difícil o público, né, aceitar uma mudança de formação. Você sabia que ia vir uma bucha pra você? Não, sabia. E até porque não saiu só o André, né? Saiu o Ricardo e o Luiz, né? Eram três novos integrantes. Eu pensava muito nisso. Falei, caraca, será? Três novos integrantes. Mas vamos encarar, né? Porque é uma oportunidade. Só que eu sabia que a bucha ia ser grande. Mas eu era bem novo, né, cara? Eu era um moleque, assim. Moleque que você sabe como é que é. O cara vai pra cima e tava com, meu, do gás total. E, tipo, na melhor forma, né, meu? Cantando, tipo, fácil, assim, entendeu? Tipo, tranquilo. E saúde em dia. Então, puta, meu. Cheguei chegando, entendeu? Cheguei arrepiando. Até o Rafael falava, meu, você é muito cara de pau, cara. Você é, tipo, você não tem vergonha, entendeu? Você vai que vai. Então, isso me ajudou muito, assim, essa cara de pau naquele momento, né? Mas hoje, pensando, né, no passado, assim, eu penso, cara, como você era louco, cara. Como você, tipo, você foi muito corajoso, tá ligado? Tipo, enfrentar mesmo isso porque a barra não foi fácil. Agora, assim, no Brasil não foi tão difícil. Foi mais difícil na França. Lá os fãs do André são muito... Os caras adoram o cara, né? Que ele fala francês, entendeu? Tipo, é outro papo. O francês, tá ligado? Que se você fala francês, o cara já... E o André é um cara muito culto, né, meu? Um cara que, tipo, é... Realmente é carismático, né? Então, na França, Lélia é bem querido. E lá na França foi muito difícil. Eu tive que pegar fã, fã mesmo, pelo cangote. Tipo, meu, foi difícil pra caramba. No Brasil foi mais fácil porque teve uma eleição no site do Angra. Uma enquete, uma eleição. Uma enquete no site do Angra pra escolher quem seria o próximo vocalista. E eu era o primeiro, tipo, assim, com 80%, entendeu? Estavam esperando. Então, aqui a galera já... Eu entrei e já meio que a galera já tava aceitando, né? Vamos dizer assim. Tinha uma parcela que não gostava, óbvio, que não gostou da substituição. Mas era mínima, muito mínimo, né? Então, foi muito tranquilo, assim, cara. Foi bem tranquilo mesmo. Lá na gringa eu tive que conquistar. No Japão também foi fácil. Cheguei lá no Japão. Eu tenho uma relação com a cultura japonesa desde a infância. Eu tenho dois primos japoneses mesmo, né? Que moram lá e tal. Que o meu tio e o irmão do meu pai casou com uma japonesa. Então, assim, já cheguei falando em japonês. Armei um texto em japonês e tal. Falei... Dei uma entrevista inteira numa rádio falando em japonês. Então, aí os caras... Ganhei os caras, assim, né? Então, foi bem tranquilo. Mas a Europa que foi... Teve que dar uma batalhada mesmo. Bom, você mostrou seu valor, né? Como vocalista, como presença de palco, tudo. Só que mesmo assim, você sofreu muita crítica, né, cara? Como você lida com isso? Como você lidou? Até hoje, né? Te enche o saco, assim. Esses haters de internet, assim. Um bagulho pesado, né? Como você lida com isso, cara? Então, foram várias fases, né? Na época que eu entrei no Angra, não tinha esse negócio da internet muito, né? Praticamente não existia, né? O YouTube só veio pintar mesmo lá em 2003. Que eu lembro direitinho, porque eu já vou te contar a história. Em 2003 que bombou o YouTube. Antes não tinha essa parada, né? Ninguém nem sabia o que era. Então, antes, quando eu entrei, pô, foi tranquilasso mesmo. Porque não tinha esse negócio dos haters. Não existia isso aí, né? Aí aconteceu um fato, cara, que foi muito ruim. Que isso foi muito impactante na parte negativa. Que quando eu fiquei doente, que eu fiquei fudindo a voz uma época, foi logo que saiu o YouTube, entendeu? No mesmo ano, assim. E aí, a galera tinha acabado de lançar, a galera filmava os shows, tal. E foi bem na época que eu tava zoado, entendeu? Cantando zoadaço, assim. Não conseguia afinar de jeito nenhum, tal. Porém, eu tinha acabado de lançar o Tempo of Shadows, o disco. Turnê marcada mundial, não sei o que lá. Não tinha como parar. E aí eu falei, cara, vamos aí. Eu não sabia o que era, né? Era uma doença que, tipo, fui descobrir depois. Que era refluxo. Eu perdi a voz e não sabia o que era. Ia nos otorrinos, ia não sei aonde. Até o cara descobrir, realmente, o diagnóstico, demorou anos, na verdade, né? Então, você não sabe o que é. Você fala, pô, porque eu filmava a corda vocal e não tinha nada. Pô, você não tem nada na corda vocal. Tá, mas como é que a minha voz não tá saindo? O que que acontece? Cara, a gente não sabe. Vamos pesquisar. Então, foi um negócio muito ruim. E aí, nessa época, eu tomei uma porrada muito grande na cara, assim, do público, né? Da galera e tal. Porque o público é o seguinte, cara. Ao mesmo tempo que são os mesmos caras que te levantam, te põem lá no pedestal, são os caras que vão te dar rasteira e vão te pisar na cabeça, entendeu? Isso eu aprendi com o tempo, né? Com a maturidade e tal. E eu era muito novo. Eu tinha acabado de entrar no Angra. Tava tudo tranquilo, tudo certo. Eu achava que as nuvens eram de algodão, entendeu? E quando eu vi, cara, o mundo real mesmo do business, esse lado obscuro, né? De você ser criticado. Eu nunca tinha sido criticado, cara. Tipo, quando começaram as críticas que foram pesadas, né? Apesar daquele movimento dos fãs, né? Contra, né? Fãs falando mal e tal. Algumas pessoas do meio, artistas mesmo, aproveitaram a situação, criavam fakes na internet e ficavam incitando os fãs a falarem mal, a zoar, a comparar, entendeu? Então, inclusive um deles chegou a fazer um DVD, gravou um DVD de um show que eu fiz. Foi o primeiro show que eu fiz realmente doente, que foi televisionado, que foi em BH, num festival lá de BH. E ele pegou esse vídeo, gravou um DVD e ficava com um carro passeando por São Paulo na casa dos amigos e tal, levando. E ele escreveu no DVD, eu tenho esse DVD agora. Escreveu assim, karaokê metal. Tipo, zoando, entendeu? E veio ver a nova voz do Angra cantando, olha que legal. E ficava zoando e zoando por aí. Não, aí, meu, pra fazer um trampo desse, sair de carro... O cara fez uma produção, criava um fakes na internet. Pô, criar fake na internet, cara, não tem o que fazer, meu, né? Isso aí é amor, viu, velho? O cara te ama, ele quer dar pra você, meu. O cara, meu, fake total na internet. E aí, perdi um puta... Então, assim, citava. Isso, na época, deu um certo resultado, porque a galera inflamou, né? Mas, assim, cara, eu sempre fui um, como eu falei antes, uma pessoa bem pé no chão. Chegou um momento que eu falei, cara, não, para, calma, vamos parar de ver essas coisas na internet, vamos focar no tratamento e tal. E aí, eu descobri que era um problema de refluxo. E quando o problema é de refluxo, é bom, que não é nada sério realmente na corda vocal, mas é ruim porque é um tratamento lento, entendeu? E é um problema eterno, tipo, é um negócio que tem a ver com o emocional, você tem gastrite, o ácido sobe, queima as cordas vocais, né? Dá alergia, você já não consegue cantar direito. E tem que ficar tomando remédio e tal. Mesmo que você opere da hérnia de hiato, você ainda tem uma grande porcentagem de... De ainda subir o ácido e tal. E daí, eu fui descobrindo os detalhes, que meu problema era o refluxo noturno, que é quando você deita de noite, então eu não sabia disso. Então, eu jantava, tipo, 10 da noite, ia dormir meia-noite, por mais que passasse duas horas, eu dormia, no dia seguinte acordava meio zoada, porque a posição, quando você deita, física, né? Então, o ácido vinha pra garganta e tal. Então, assim, até você descobrir isso, é lento o processo, entendeu? E eu fiquei muitos anos cantando mal e, na verdade, eu ficava tentando fazer o meu melhor, entendeu? Não queria parar o ângar pra não ferrar a banda, não queria parar o ângar pra não ferrar os fãs, pra não ferrar produtores, gravadora, é muita coisa envolvida no mundo profissional da música. O fã não entende, né? E eu ia, ia tentando, ia tentando, ia tentando, até o momento que, puta, realmente eu comecei a me queimar e eu tive que tomar uma decisão, né? Que aí eu falei, puta, chega, não dá mais pra continuar desse jeito. E foi aí que eu pensei em sair do ângar, né? Falei, não, chega, vou... Já tava me tratando e tal, mas eu... Falei, não, chega, não tem mais como eu segurar essa bucha sozinha, porque eu era sozinho, entendeu? Era eu comigo lá, neguinho, me tacando, descendo a lenha e, puta, zero neguinho por trás me ajudando, entendeu? Era eu sozinho. Rock in Rio 2011 foi a gota d'água pra você. Foi a gota d'água. E aí quando teve esse show, que na verdade não foi só culpa desse negócio dado, de ter cantado mal, também porque teve muito problema técnico, o som em geral de todo mundo, tava muito ruim, todo mundo não tocou bem, né? Porque era uma situação muito ruim, que você não tinha retorno nenhum, zero. Não dava pra ouvir o palco. E eu ouvi as guitarras, né? Então, sem ouvir voz, e eu ainda ouvindo as guitarras, a batera acústica, né? Aí foi bem difícil. A Thalya, pô, a Thalya é perfeita ao vivo, né? E a Lai Rhodes, ela entrou comigo cantando a Fantasma da Ópera, eu percebi que ela tava cantando um tom abaixo da música, aí eu me liguei, eu falei, tipo, fazendo mímica pra ela, pra ver se ela subiu o tom, mas ela só foi perceber depois. A música, a música da Kate Bush, que o Angra fez a versão, ela entrou depois, entendeu? Tipo, ela não ouviu o playback começando, porque não tinha retorno, e deu aquele mico, tipo, para, 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 meu, Rock in Rio. Tipo, a música entrou e eu, para, para, eu digo, né? Aí, foi muito ruim, cara, 2011 foi um negócio pra esquecer, apesar de ter sido Rock in Rio, e... Mas passou aquilo lá, e foi a gota d'água mesmo, né? Quando eu falei, puta, chega, não quero mais. E além de outras, entre outras coisas, né, meu, tipo, não vou ser hipócrita, ele fala que era só isso, né? A parte interna da banda estava muito ruim, grande parte porque também o pessoal já estava desgastado por causa desse problema da minha voz, então, eles estavam chateados, obviamente, porque eu estava cantando mal, e... E eu ficava puto da vida, chateado com eles, porque eu estava, eu achava que estava cantando mal também, não só por problema de saúde, porque meus médicos falavam isso, você tem um lado muito psicológico, muito forte, e muitas coisas ruins que aconteceram no passado, de... que você guardou essa mágoa, essa raiva ajuda nesse problema, então, quer dizer, uma série de coisas que... não estou colocando a culpa em ninguém, mas que realmente aconteceram, né? Mas... dentro da banda estava um clima muito, muito, muito ruim, negro, entendeu? Tipo... E... E o Aquiles já tinha saído, já estava um negócio meio estranho, o confessor entrou como contratado, não é da banda, um negócio tudo meio esquisito, assim, sabe? Tipo... E aí, o Rock in Rio, puta, festival, a gente ensaiou um dia antes do Rock in Rio, na noite anterior ao Rock in Rio, o Kiko chegou da Finlândia, tipo, pro ensaio, sabe assim? Eu tinha ensaiado um set list de... X músicas, que como a gente não se falava, já estava com aquele clima horrível, eu mandei um set list, há muito tempo atrás, né? Muito tempo antes do Rock in Rio, falando, ó, vou estudar esse set list, vamos fazer esse set list, beleza? Ninguém falou nada, vai ser isso aí. Acho que só o Rafael respondeu, beleza, pode ser isso aí. E aí eu estudei as músicas que eram melhores pra minha voz, que eu poderia ter mais qualidade cantando, mesmo com problema e tal. Estudei pra caramba aquelas músicas, aí quando a gente chegou no dia do ensaio, uma X pessoa chegou assim, leu o set list e falou, deixa eu ver o que a gente vai tocar, peraí. Ah, não, não, não. Amassou assim na minha frente, amassou o set list na minha frente, assim, falou, você vai cantar isso aqui, ó. Aquilo ali pra mim, meu. Aí acabou. Aí eu falei, não, chega. Deitou, né? Aí eu falei, não, chega, é muita humilhação, não vou encarar isso não, cara. Aí eu resolvi sair fora, fui fora. Passou. Quais foram os seus três grandes momentos no Angra, cara, que você vai levar pra vida, apesar de todas essas tretas, sempre tem, né, umas partes boas. Quero que você cite três pra mim, que são inesquecíveis pra você. Cara, assim, antes de falar disso, só deixar claro, mesmo com as partes ruins, os momentos ruins que tiveram no Angra e tal, eu vou ser eternamente grato aos caras, porque o Angra foi uma vitrine importante pra minha carreira, né? Se não fosse o Angra, obviamente eu não estaria aqui. Se eu não tivesse cantado tudo que eu cantei na época do Rebirth lá, pra entrar no Angra, né, e aquele trabalho maravilhoso que a gente fez lá, também não ia ter sido o sucesso que o Angra fez. Então, assim, uma coisa complementa a outra. Mas, o meu papel é, obviamente, enxergar a importância que o Angra teve na minha carreira e agradecer, entendeu? Então, muitos falavam, meu, agora que você saiu, fala a verdade, mete a boca, conta tudo. Não, não vai mudar nada, cara. Os fãs do Angra, meu, são apaixonados, entendeu? Eu até brinco, assim, eu falo com os meus amigos que o Angra, meu, pode mudar a formação, pode sair todo mundo. Se tiver o logotipo lá, os caras vão, entendeu? Então, porque a música do Angra é muito forte. A importância que, na verdade, a banda tem é a música. Os músicos têm seu valor, claro, mas a música do Angra é uma coisa muito impactante. Então, o fã está ligado nisso, entendeu? Está ligado na música, né? Então, eu só tenho a agradecer. Então, eu queria falar antes dos três, comentar isso aqui. Agora, os três momentos, o primeiro, eu acho que foi o show do São Paulo, de São Paulo, que foi... Gravação, né? No DVD? Isso, gravação no DVD, que aquilo lá foi, eu acho que o ápice da minha carreira naquele momento, pô, era um show super importante, o maior show da minha vida, nunca tinha pisado num palco daquele tamanho, já era gravação de DVD, eu já estava mega nervoso e ali a gente recebeu o disco de ouro, tinha acabado de sair a notícia que a gente ganhou, vendeu mais de 50 mil cópias no Brasil, tinha acabado de lançar o disco, então, tipo, foi um momento, realmente ícone, assim, na minha vida, né? Outro momento importante, cara, deixa eu pensar, eu acho que... o momento quando eu fui pro Japão, no Tempo A Shadows, que a gente ganhou todos os prêmios possíveis no Japão, com o Tempo A Shadows, alguns prêmios na Europa também, e aqui no Brasil, mas foi quando eu fui receber um prêmio dado pela revista Burn, que é a maior revista de heavy metal do mundo, eu recebi o prêmio, eu já tinha ficado, na verdade, naquele período, naquele momento, eu tinha ficado em segundo lugar como o melhor vocalista do mundo, eleito pela Burn, né? Eu lembro que eu olhava e falava, como assim, cara? Como assim? Tava o Bruce Dickinson, eu, aí tipo, o Dio, depois, tá ligado? De update, tipo, eu falava, como assim? Os caras tão loucos, né? Mas foi muito legal, então esse momento foi um momento importante, quando eu fui, tava nessa época de ter sido considerado isso, e eu fui receber o troféu mesmo, como o melhor compositor do ano, com a música Spread Your Fire, melhor compositor do mundo, naquele ano, com a música Spread Your Fire. Meu, tinha vários discos fortes em 2003, 2004, né? Sendo lançados, e eu fui eleito como o melhor compositor, sabe? Tipo, putz, aquilo pra mim, marcou muito também, né? Então, você ser eleito pela maior revista do mundo, do Japão, como o primeiro lugar de composição no mundo, cara, com milhões de bandas lançando discos, foi bem gratificante, assim, acho que isso foi uma coisa importante. E eu acho que o terceiro momento, mais importante da minha carreira, foi o momento que eu saí do Angra. Tirei aquele peso das costas? É, tirei o peso das costas, mas não só tirei o peso das costas, mas realmente resolvi, tipo, meu, aquela coisa de se olhar no espelho e falar assim, meu, tá louco, cara? Não vai deixar, você não pode deixar ninguém ficar pisando na sua cabeça desse jeito, entendeu? Então, tipo, meu, levanta a cabeça e segue em frente, mesmo correndo risco, né, meu, sabia que tinha um risco de sair do Angra e cair no ostracismo, né? O Angra é uma banda famosa, eu, apesar de ser vocalista do Angra, se não fizesse bons trabalhos depois, eu, obviamente, vai esquecendo, entendeu? Então, cara, eu saí, meu, aquela coisa, cara, tipo, bati no peito, falei, quer saber, meu, sou mais eu e vou sair fora e vou fazer minha banda e é isso aí. E aí, meu, passado um ano que eu saí do Angra, porra, estamos aí, um monte de coisa acontecendo, né, minha banda, que é o Almar, prosperando, a gente fazendo shows bacanas, shows aqui em São Paulo, principalmente, shows lotados, no Nordeste também, no Sul, a gente ainda não foi, mas a gente tem certeza que vai ser bacana, então, um passo atrás do outro, né, a gente, eu dei alguns passos pra trás, vamos dizer assim, na questão de estrutura, porque o Angra é uma estrutura forte, né, e, pô, eu chegava no palco, eu cantava e ia embora, pô, o Almar não tem isso, né, eu tenho que meio que estar junto, eu que resolvo tudo, desde estar em cima do, sei lá, do Holden que está ajudando a gente, pô, coloca o pano de fundo assim, e tal, eu tenho que estar meio que ali em cima, né, e, então, nesse quesito, eu, eu assumi esse risco, e dei esse espaço pra trás, mas, vale muito a pena, entendeu, até uma, uma coisa que eu digo pra todo mundo, cara, tipo, você é um cara que eu admiro, porque se fala a real mesmo, né, a galera até critica muito também, como eu sou criticado, que você fala as verdades, né, aqui, o pessoal meio que chora, quando você fala a verdade, o Brasil é um pouco assustado com as verdades, assim, mas assim, meu, corre atrás do seu sonho, meu, e não deixa ninguém pisar na sua cabeça, ninguém, saca, tipo, ninguém, fala o que você pensa, sem, meu, denegrir ninguém, mas fala a verdade, fala o que você pensa, entendeu, então, é, ficar engolindo sapo, engolindo sapo só faz mal, como eu aconteceu comigo, fica engolindo sapo por medo de perder uma coisa, que de repente você acha, considera importante, como era o Angra pra mim, né, pô, é meu emprego, é onde eu tiro meu sustento, puta, não posso perder isso, era isso que eu senti, entendeu, e aguentando, e aguentando as pauladas, meu, tipo, meu, muita sacanagem rolando, e eu aguentando, isso não, cara, amigos de Deus falam, meu, se eu fosse você, no primeiro ano eu tinha saído, se eu fosse você, eu tinha, mas tá na pele do outro, é diferente, entendeu, falar de fora é fácil, então, cara, pra mim foi muito duro, assim, eu tive que segurar muito a bronca, cara, vou te falar, cedo falasse que não é fácil não, é foda, cara, e aí, depois, todas essas críticas, né, sempre muito, muito, como falam, polêmico e tal, e aqui no Brasil, polêmico é, falar a verdade é polêmico, então, então, assim, sempre muito, sempre muito polêmico, né, e, então, assim, foram momentos difíceis, cara, que, eu até, por exemplo, vou fazer uma comparação aqui, não comparação, mas uma citação, do que aconteceu com o Thiago Lebral Júnior, né, no caso do Champion, que é amigo nosso, né, puta, cresci com os caras em Santos, morei em Santos, lá, Thiago Rafael, parceiro meu, Marcão também, e o Champion se matou, depois eu li, né, na mídia e tal, mulher deles falando, que ele tava com muita pressão, por causa dos fãs, criticando, chamando o cara de Judas e tal, e o cara não aguentou, se matou, o cara fez certo se matar, isso aí, ficar julgando, não dá, né, ninguém sabe, né, mas, eu passei muitos maus bucados, porque a galera, tem muita gente ruim, cara, a galera da internet, a internet é um campo de batalha, tá ligado, tipo, o cara não tá nem aí pra você, tipo, se a sua família, é, que nem fizeram com ele, com o Champion, parece que tinha um, ele ficou chateado mesmo, na hora que a gota da hora, foi quando postaram ele como Judas, né, a foto de Judas e a cara dele e tal, o cara sentiu, entendeu, o cara era o maior parceiro do Chorão, o cara sentiu, sei lá, então, assim, eu vou te falar que eu senti, eu tive muitas dúvidas nesses períodos, de parar, entendeu, eu falo, eu quero saber, não vale a pena, não vale a pena, porque, putz, os caras são muito idiotas, entendeu, mas aí, a parcela de fã que é bacana, e que realmente gostam do teu trabalho, e que, não são os puxa saco não, tô falando dos caras que são fãs de verdade, que me criticavam, mandavam mensagem e tal, falando a real, falando, meu, cara, você tem que fazer isso, você tem que sair do Angra, você tem que melhorar, você tem que cantar melhor, mesmo que você pare, entendeu, o cara dando críticas construtivas, pô, aí, lindo, agora, quando o cara fica, apavorando você, sua família, entendeu, isso aí não dá, né, isso aí é tipo, tem muito nego ruim mesmo, espírito ruim, e, então assim, eu sofri muito, mas, como eu falei, não é fácil sair do falástico, mas eu aguentei firme, cara, aguentei firme, e hoje eu tô em outro astral, tive um período muito depressa na minha vida, que coincidiu com aquele vídeo lá, que eu fiz polêmico lá, foi numa época horrível da minha vida, que eu tava muito infeliz, e, acho que repercutiu também, pra eu fazer aquilo lá, né, de repente, ter aquela atitude, e, mas hoje eu tô auto astral total, cara, agora, tipo, vida nova, entendeu, tipo, vida nova mesmo, assim, tô com casa nova, onde vocês estão aqui, pô, é novinho, casamento, entendeu, puta, minha mulher, que eu amo, minha filhinha, meu, maravilhosa, entendeu, eu tinha uma puta banda fudida, que é o Almar, é, um monte de coisa acontecendo, positiva aí, cara, só tô... Deu a volta, deu a volta por cima, né, meu, você falou no seu casamento aí, falaram que o DJ lá apavorou, hein, meu. Pode crer, o tal de Educa, meu, o cara apavorou mesmo. Bom, falando em sinceridade, falar o que pensa, o que você achou, cara, do Fábio Leone, cantando no Angra, você acha que ele combina com a banda? Cara, eu acho que não, acho que assim, ele é um grande cantor, sou fã do cara, fã mesmo, assim, no Rapzódio, o cara apavora, Visual Divine, né, tipo, o cara, o cara realmente canta muito bem, assim, e tem uma impostação de barito, não é, que é, apesar de cantar notas agudas também, ele canta com o peito mesmo, né, tal, e, e aí eu acho que assim, cara, eu fico até meio preocupado por ele, porque ele tá vivendo a mesma coisa que eu vivi, de ter que cantar as músicas do André, isso era uma briga minha de tipo, chega de cantar as músicas do André, vamos tocar duas músicas, tá bom, entendeu, cara, meu, foi uma época importante, mas a gente tá vivendo outra época, vamos pra frente, entendeu, vamos pensar no futuro, né, e ela sempre é uma grande briga, assim, né, e, não, tem que tocar as músicas do Angra, faz parte da história, metade do show tem que ser as músicas do Angra antigo, né, metade do show tem que ser as músicas do André, então isso me prejudicou bastante, por mais que a gente tentou tocar um tom abaixo, aí o fã reclamava, ah, fica um lixo, não sei o que lá, voltava pro tom, e eu mesmo falava pro Ana, volta pro tom, porque os caras tão reclamando, aí eu cantava mal, então, muito difícil cantar as músicas do André, porque é um negócio, meu, que é específico pra voz dele, entendeu, é muito agudo, não é que é um agudo, um agudo X, que é Bruce Dix, que é Michael Kiske, que é agudo, é tipo, muito agudo, entendeu, é tipo um negócio, meu, absurdo, assim, então, pra quem é barito, é muito difícil, eu era novinho, no começo, meu, pô, ia que ia, entendeu, tipo, a idade chega, eu tenho 41 anos já, entendeu, então, cara, chegar cantando aquelas notas, carry on, putz, meu, time, é, tipo, stand away, não dá, meu, tipo, não tem como, um barito com 41 anos, ficar fazendo aquilo lá, e aí, o Fábio tá fazendo isso, e eu vi uns vídeos, né, dele cantando, nothing to say, cantando outras músicas, que realmente, não ficaram bons, entendeu, não tô, eu queria denegrir, mas, foi o que eu vi, comentários da galera, realmente, não achei que ficou bom, o cara se prejudicando, cantando super, meio, com dificuldade e tal, e a voz dele é super bonita, entendeu, então, achei meio, meu, assim, perigoso pra ele, entendeu, pra imagem dele, assim, porque, é um cara, é um cara que merece todo o respeito, e que tá dando sangue, realmente, dá pra perceber que ele tá dando sangue, e, mas que pode se prejudicar, a médio ou longo prazo, né, então, fico preocupado com isso, mas, é um cara que tá aí, né, se batalhando, agora, ouvi, né, boatos aí, que parece que vai ser ele mesmo, que vai ficar na banda, que vai gravar o próximo disco, tal, não sei o que lá, aí a minha opinião, é que, eu sou contra, tipo, eu acho que, é uma banda brasileira, tem que ter músicos brasileiros, né, se você, principalmente vocalista, que é o cara que vai falar com a mídia, vai falar com o fã, que, né, o cara não sabe falar português, né, o Sepultura tem o Derek, que eu adoro, inclusive, que é o cara, tipo, o cara é muito bonzinho, o cara mais bonzinho, o cara tem aqueles dois metros de altura, meu gigante, o cara é muito firmeza, assim, mas, na época que escolheram eles, se eu tivesse a opção, se fosse a minha banda, eu não escolheria um gringo, eu colocaria um brasileiro, e, até porque, eu acho, na situação do Angra agora, né, parece que é um atestado, tipo assim, no Brasil não tem gente capacitada para substituir o Edu e o André, mas tem, claro que tem, entendeu, tem um monte de vocalista bom pra caramba, entendeu, então, é questão do cara ter oportunidade, pegar canja de palco, o cara, presença de palco, aprender a lidar com o público, isso aí eu aprendi, meu, quando eu entrei no Angra, eu nem assisto aquele DVD lá, porque eu tenho vergonha, eu era muito novo, tipo, presença de palco, muito ruim, entendeu, o Bia Funchal foi o primeiro palco grande da minha vida, e já gravou o DVD, então, mas foi um, foi importante pra filmar aquele momento, naquele momento da mudança e tal, mas, pô, hoje em dia a maior presença de palco é outra, hoje eu sou um cara, tipo, calejado, macaco velho, entendeu, quase 30 anos de carreira, então é diferente, então acho que poderia ter dado a chance para um vocalista brasileiro e seguir em frente, eu acho que esse negócio de ficar, ah, vamos botar um estrangeiro, porque vai ser bom para o exterior, e também vai ser bom para o Brasil, porque vamos, sei lá, de repente pagar um pouco mais de pau, porque tem um gringo ali, sei lá, então tem essa mentalidade, eu não sou eu que estou falando, né, então, eu acho que, opinião minha, cada um faz o que quer, o Angle é uma banda que está, também na estrada há 20 anos, eles fazem o que eles quiserem, e tem know-how para isso, mas eu faria diferente, legal, bom, você deu aquela declaração polêmica aí, que você já citou, para o Rock Express, do meu amigo, do Laulis, né, você imaginava, mano, que ia recrutir daquele jeito, porque foi, né, bombástico, tem o que, mais de 200 mil, nego, viu, você imaginava que ia ser aquilo? Não, cara, eu não imaginava, até porque, quando eu falei, foi espontâneo, né, eu falei bem, viu, tipo, realmente o que eu pensava naquele momento, como eu disse anteriormente, foi um período muito ruim na minha vida, eu estava muito, na época de depressão mesmo, apesar de eu ser um cara super sorridente, positivo, né, mantém o, tento manter o espírito, mas era uma época muito, muito, muito ruim para mim, assim, mas assim, não imaginava, cara, não fazia ideia, na hora, assim, eu me assustei com repercussão, né, tipo, mas aí eu fiz o meu papel, eu pensei, cara, tipo, você já falou, você falou o que você pensa, agora você não vai voltar atrás, né, então, a única coisa que eu fiz, realmente, foi em alguns veículos, né, como foi a Rony Stone, que abriu um espaço super legal para mim, para realmente explicar aquilo que eu falei, de uma forma calma, entendeu, e aí eu fiz isso e tal, mas tem, tipo, 30 mil views, tá, então, a galera não quer saber, né, você explicar o negócio de uma forma, é, tranquila, assim, a galera quer realmente ver a casa pegando fogo, e, então, assim, mas eu não, como eu já falei em outras vezes, eu só expliquei de forma calma, mas eu não retirei nada do que eu falei, não, cara, tipo, o Brasil é isso mesmo, o Brasil é... Você arrependeu de nada ali, é aquilo, é só uma maneira que, como falou, eu me arrependi de falar muito palavrão, entendeu, eu sou um cara que fala palavrão, mas muito, meu, tranquilamente, não fico, né, xingando ninguém e tal, e, até, até isso é, 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 muito evidente em todas as entrevistas que eu já dei, assim, né, o jeito que eu trato os fãs, é, sempre tive um carinho muito grande com, não só os meus fãs, mas fãs de música em geral, que sempre me encontram na rua, meu, na padaria, no aeroporto, eu sempre faço questão de tratar bem, porque eu sei que é um momento único do cara, de repente te ver ali, e o cara pode nunca mais ter a oportunidade de te encontrar, então eu sempre faço questão de tratar bem, então assim, mas aquela crítica que eu fiz, é que os caras são meio burros, né, tem muito negro burro que tá assistindo, então, aquela crítica que eu fiz, foram pra esses caras, entendeu? Pros burros, não pros fãs. Exatamente, então pros negros que, tipo, não tão ligado, então, e aí acharam que eu generalizei, que eu falei de todo mundo, claro que não é de todo mundo, né, e, mas a questão é essa mesmo, acho que a gente precisa mudar a mentalidade do, do, do público aqui do Brasil, mas eu já vou completar com um negócio importante, é, e principalmente a mentalidade dos produtores, das casas de shows, tal, né, com relação às bandas próprias de som próprio, né, as bandas de som próprio, que tocam em bares aqui no Brasil, tal, que não, que tão perdendo seus espaços pras bandas cover, né, que os caras não tem público, então o cara da casa... Público, é, eu trampo lá no manifesto, eu presencio todo fim de semana, aqui. Mas eu entendo nesse ponto, o produtor não colocar, porque o cara não tem público, então, agora o resto é saber, tipo assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, sabe, então, quem tem culpa? O público que não vai, o produtor não dá chance, ou o produtor não dá chance, pra pôr uma coisa com qualidade, e o público não vai, porque não tem qualidade o show, então, tipo, a gente só precisa descobrir isso aí. Mas, assim, vou pontuar um negócio que, algumas pessoas até, a parte burra, né, às vezes comenta, não, o cara mudou de opinião, é, falou que brasileiro é chupado de gringo, e agora tá falando bem, cara, tipo, eu falei aquilo lá, pras coisas mudarem, não é pra ficar pra sempre daquele jeito, entendeu? Porque eu quero que as coisas mudem, se eu vejo uma mudança, eu vou falar bem, eu vou falar o que eu tô, o que eu tô enxergando nesse, nesse momento da história, né, e o Rock in Rio, desse ano, pra mim, foi o melhor público de toda a história, foi o público mais, é, vou dizer até, inteligente, é, um público tolerante, e um público compreensivo, com os artistas novos, que estavam presentes no festival, porque eu não vi uma briga, não vi uma hostilidade, neguinho tacando coisa no palco, com nenhuma das bandas, nada, é, nem de artistas pop, nem, nem das bandas de metal mais, mais novas, nem com o Kiara, que abriu pro, 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 é verdade, surpreendeu, né, cara, porque, eles mesmos estavam com medo, e foi sucesso o show. Então, assim, apesar das críticas que fazem pra caramba o Kiara, os caras foram lá e fizeram o papel dele, meus caras tiveram a chance, botaram eles no palco principal, os caras mandaram ver, fizeram o jogo dele, botaram um cover, é uma escolha dos caras, deixa os caras tocar o que eles quiserem, entendeu? Agora, vou falar do Rock in Rio, pra mim o ponto alto do festival, não foi Iron Maiden, não foi Metallica, não foi, meu, Bruce Springsteen, não foi ninguém, cara, foi o público. Esse público desse ano me surpreendeu, foi absurdo, o quanto a galera tava querendo se divertir, agitaram em todas as bandas, era roda, meu, desde a primeira banda do festival, às duas e meia da tarde, três da tarde, sei lá, até o final, meu, os caras agitaram todos os shows, cantaram todas as músicas, meu, então, eu assim, eu tô comentando isso porque, todo mundo que tava ali, com certeza viu aquele meu vídeo lá, certo? Muitos criticaram, muitos apoiaram, outros ainda não concordam, outros mudaram de opinião, tem várias situações, mas a questão é, no fim das contas, o público foi do caralho, entendeu? Então, se teve repercussão e influência, nesse festival, no público, aquele vídeo, não sei, nunca vou saber, entendeu? Agora, que teve uma mudança, teve, entendeu? Teve uma mudança bem radical. Adiantou de alguma coisa. Eu não sei se foi o vídeo, mas com certeza, a mudança do público, foi nítida do último Rock in Rio, entendeu? Nítida. E aí, eu espero que isso, se espalhe para outros festivais, se espalhe para outros eventos, porque, as bandas que estão lá, meu, não tem culpa, os caras estão fazendo trampo, é tão difícil, cara, você, porra, conseguiu um espaço daquele, Rock in Rio, é tão difícil você conseguir, qualquer espaço, tocar numa casa noturna legal, porra, aí os caras vão lá, e vê um idiota, fica xingando, sai daí, eu quero a banda tal, principal, vai se fuzir, meu, tipo, é tão mongoloide isso, eu não entendo isso, cara, é tão, puta, não dá para entender, é um negócio meio de imobral, entendeu? tipo, meu, eu não entendo isso, cara, o cara sai da casa dele, dá o da puta que eu pariu, pega um busão, se fora inteiro, para chegar no bar, para ver uma banda, e fica xingando o cara, meu, pô, vai para o, não quer ver, sai fora, vai fumar um cigarro, vai tomar uma breja, entendeu? Vai catar mulher, mano. Esse é o problema, muitos não catam, e fica aí, de mau humor. Se liga, velho, tipo, se liga, faz o bem, meu irmão, tipo, vou dar uma dica aqui, meu, para de tentar destruir a vida dos outros, e constrói a tua vida, isso é importante, cara, entendeu? Constrói a tua, porque você vai ver o tempo passar, quando o tempo estiver lá na frente, meu, você for mais velho, você vai lá embaixo, você vai falar, puta, que idiota que eu fui, entendeu? Tipo, que babaca que eu fui, perdeu todo aquele momento, então, meu, se liga, meu, a vida é curta pra cacete, meu, vive o que você tem de melhor aí, não estou falando para você apoiar, não é esmola não, estou falando de esmola para as bandas, entendeu? E tem banda ruim, claro que tem banda ruim, óbvio que tem banda ruim, mas não é só o Brasil que tem banda ruim, isso que a galera tem que entender, tem banda ruim lá fora também, o que vem para o Brasil, já é a seleção, entendeu? Já é um negócio mais peneirado, então, assim, eu viajei o mundo inteiro, eu sei o que eu estou falando, eu vi um monte de banda muito tosca, você não tem noção, e aqui no Brasil tem muita banda boa, muita banda ruim, mas tem muita banda boa, o que eu falo é, não é que sou contra gringo, eu sou fã pra caramba, vou continuar fã pra caramba, uso Adidas, uso Macintosh, não quero saber, vocês estão viajando quando vocês falam esse monte de besteira, a questão é pontual, eu falei que tem que ter respeito com as bandas nacionais, tanto de produtor, tanto de casa de show, com equipamentos, com estrutura de iluminação, e o público, é só isso que eu comentei, o negócio X, um ponto bem destacado, entendeu? E eu acho que isso está mudando, eu acredito que agora as coisas vão melhorar, talvez esse vídeo tenha tido uma influência, talvez não, mas a gente só vai saber mais lá pra frente, mas já estou sentindo uma mudança, agora a mudança que tem que ter realmente, geral é, porque é cultural isso do Brasil, né cara? E eu vou te falar, você que é meio leigo, que você não lê e tal, você que é um pouco burro, como eu falei, vou te dar uma dica, procura Nelson Rodrigues, meu dramaturgo, procura ver o que ele falava do Brasil, isso aí meu, tipo, sei lá que ano, não era nem nascido, não foi, não sou eu que estou falando, procura, meu, Monteiro Lobato, tem um texto de Monteiro Lobato que fala da relação dele com o público brasileiro, do que ele acha do público brasileiro, então você pesquisa, não sou eu que estou falando, isso é cultural, o Brasil tem, infelizmente, essa característica que inventaram um termo que não fui eu que inventei, estou te dizendo aqui, que é aquele termo do cachorro vira-lata, o brasileiro tem essa síndrome do vira-lata, não sou eu que inventei, isso aí é história, entendeu, então eu só queria que o Brasil tivesse realmente uma evolução mental nesse quesito, que realmente entendesse que uma banda está lá fazendo seu papel, batalhando, meu, a gente está num país tropical do samba, do axé, do sertanejo, fazendo metal, em português, já é duro, isso aí já é muito duro, isso aí, entendeu, e aí vem um cara que gosta de rock, que gosta de metal, e apedreja, tipo, meu, eu não entendo isso, entendeu, o cara sacaneia a própria, o próprio estilo que o cara gosta, o cara, você quer que diminua mais ainda, tipo, já é desse tamanho, meu, é um nichinho desse tamanho, do país, entendeu, você quer que piore, tipo, é isso que eu não entendo, né, tipo, é uma coisa realmente que, pô, eu fico revoltado com isso, cara, porque é burrice, cara, não tem outra palavra, só pode ser burrice. Bom, Edu, atualmente o Almar, é seu grande projeto, sua grande banda, né, você acha que já conseguiu consolidar como um dos grandes do Brasil, ou vai conseguir no futuro, você acha que está nesse caminho? Cara, assim, eu acho que o nome, né, Edu Falaschi, vocalista do Angra, abre muitas portas, né, com certeza, então, mas o Almar tem que se estabilizar ainda como uma banda realmente, independente daquela imagem que algumas pessoas formaram de projeto solo, né, então ainda tem que consolidar o Almar como banda, de fato, estou no processo, fazendo isso daí, e acredito que com esse novo disco que é o One Fold aí, a gente consiga já realmente pontuar isso, né, deixar bem claro isso para a galera, e, mas ainda temos que, realmente, a troca de membro influencia isso, né, cara, aquele guitarrista tocava muito, um loiro, como a gente chama mesmo? O Paulo, o Paulo Schreiber, que infelizmente saiu do Almar por problemas do coração, tal, essa aí foi a coisa mais bizarra que eu vi, o cara era um talento monstro, assim, cara, e aí, o cara teve que parar de tocar e sair do Almar, tal, está voltando agora na Tiba, espero que ele volte em breve, né, e aí teve o Felipe, que ficou com o Angra, a gente vai seguir com o Almar, mas, eu acho que a mudança de formação no Almar, na verdade, não mudou, não influenciou tanto, assim, nada negativamente, porque é uma banda nova, entendeu, né, então ainda não tem aquela coisa da formação clássica, né, não tem isso, né, então a gente está aí trabalhando e acredito que a gente está num momento muito forte agora, como teve o Rock, pode falar? Como teve o Rock in Rio, teve, é, a gente tem uma turnê aí para fazer em novembro, na Europa, então vai ser a primeira turnê internacional do Almar, e tem o disco novo saindo, então são, são muitas pauladas seguidas, muitas coisas boas, né, e isso com certeza vai dar um up, né, na banda, a banda já tem um certo nome lá fora, entendeu, já tem um nome bacana, apesar da gente nunca ter ido para lá, tive várias oportunidades de ir, mas sempre com condições um pouco não tão legais, assim, eu criei num momento especial, né, e acho que está na hora, acho que está num momento bom, a gente vai agora, vai fazer Holanda, Bélgica, Itália, Espanha, Alemanha, e França, vamos fazer. Demais. Então, pô, demais mesmo, a gente vai fazer altos shows lá, com o Secret Sphere, que é uma banda bacana lá também, da Itália, e esquema profissa, total tour buzz, entendeu, esquema top, legal pra caramba, e vai ser legal, então, já existe uma conversa sobre shows no Japão, que ainda não tem nada certo, mas vamos tentar também, mas já tem um caminho andado, e aí o ano que vem, pô, ir pra estrada também, a gente já vai fazer um show aqui no Brasil esse ano, mas ano que vem, continuar com uma turnê aqui no Brasil, já tem também um papo pra América Latina, então eu acredito que assim, a banda está crescendo, está realmente se consolidando no Brasil, com um nome forte, mas pra ser algo realmente histórico, gigante, você tem que ter uma caminhada, você tem que, como eu falei, tem que ter uma história, e o Walmart é uma banda de 4 anos, 2008, 5 anos, então a gente tem, 2008 que foi como a gente lançou o primeiro disco como banda, que foi o Fragile Equality, então são 5 anos de banda, é muito pouco, o Angra tem 20, o Sepultura, sei lá, 30, então, pô, o Corzos tem, sei lá quantos mil anos, 30 também, o Crise e o tal, são bandas consolidadas, o Doctor Sim, né, então, são todos meus, ídolos meus, na verdade, cresciam vindo os caras, né, o Pompeu, o André, falando das partes dos cantores, né, o, então, assim, Sepultura, Putsa, então, até chegar a um patamar realmente, desse tamanho, tem que ter uma história escrita, não tem como atropelar, tem gente que acha que pode comprar o sucesso, não tem como você comprar o sucesso, eu acredito muito nisso, você tem que construir uma história, uma base de fãs, meu, e ir trabalhando e tal, a sorte é que, obviamente, como eu falei, o fato de eu ter sido do Angra, abre muitas portas, então, a gente faz shows legais, já tem um puta público, tocamos no Rock in Rio, né, meu, tipo, e vários outros festivais grandes aqui no Brasil, o Porão do Rock, cara, muitos, muitos outros festivais, até o Moa, né, pô, infelizmente, né, cara, era pra ser um puta show histórico, os caras conseguiram cagar geral, cagou de bruxo, velho, conseguiram fazer a maior cagada do século, eu acabei pagando um pato muito grande, naquela história, porque um imbecil, um idiota, acabou usando, esse é o falso questão, ele falou, Ricardo Selig, o famoso pau no cu, que já falou mal da gente, agora falou dele, ele falou mal do Kiara agora, ele falou, a banda que não sabe perder, como se ele tivesse perdido alguma coisa, né, o Kiara. Nossa, que perda, nossa senhora, foi tipo, você vai se fuder, cara, você vai tocar no Rock in Rio, no palco principal, você vai ver só. Todo mundo cantou as músicas, vou te fuder, vou te botar no palco principal, meu, então esse idiota, né, meu, que merecia um processo, na verdade, tentou me difamar no Brasil inteiro, me colocando contra fãs, contra Deus e o mundo, incitando que eu estava junto com a produção do festival, que eu era parceiro e comparsa dos caras, e... mano, tipo, quer falar da minha voz, quer falar, que nem a molecada brinca, da Xuxa, fala o que você quiser, meu irmão, fala, estou falando sério mesmo, fala o que quiser, não estou nem aí, hoje em dia não estou nem aí mesmo. Agora, agora, me incitar o público, a entender, que eu sou parte de uma produção corrupta, e uma produção que botou os fãs, não estou falando nem de fãs, de ser humano, em condições de animais, aí não, aí não, aí está errado, entendeu? Então, meu irmão, você nunca mais faça isso com ninguém, porque você merece um processo, entendeu? Porque o que você fez é errado, você não sabe a história que rolou, você não sabe nada, você não faz ideia do que é o showbiz, você é um iniciante, você é um cara, eu tenho pena de você, na real, certo? E o que rolou foi, que eu mandei um Twitter na sexta-feira, na sexta-feira o show estava rolando, apesar de estar zoado lá, já com alguns problemas, quando eu cheguei lá, até o Pompeu veio falar comigo, Edu, não mete a boca, eu sei que você é polêmico, você vai meter a boca no festival, você vai criticar que está uma merda, e não sei o que lá, pô, vamos apoiar o metal, o Pompeu é tipo, meu, o cara é um coração, e o cara é guerreiro mesmo, entendeu? E eu já tinha feito aquele vídeo lá, ele falou, cara, cuidado, não vai falar, pelo amor de Deus, ajuda a gente e tal, eu falei, não Pompeu, estou tranquilaço, vamos aí, e ali foi legal, porque todas as bandas se ajudando, até o Megadeth ajudando as bandas emprestando equipamento, isso foi muito legal, então assim, todo mundo, acho que foi o Sinfonia X também que estava, eu lembro que era isso que tinha, e aí meu, todo mundo se dando força lá, para fazer acontecer, estava cheio de problema, mas rolou, na sexta-feira rolou legal, o palco, era um puta palco, tocamos, a iluminação funcionando, o público estava lá, lotadaço, e, pô, gravamos o videoclipe até, de uma das músicas, ficamos meses planejando aquele videoclipe, investimos grana, toquei no festival de graça, o cachê não foi pago, entendeu, não ganhei um centavo com aquele festival, daí, acabou o show, eu saí emocionado, até porque foi um festival importante, porque era a minha volta, depois de um tratamento da voz, então eu voltei cantando bem, tal, e eu lembro que eu saí do palco, o Thiago Bianchi, que é amigo meu também, falou, falou brincando, I'm back, falou assim, brincando, nunca mais esqueci isso aí, tipo, falando, pô, tô de volta, tal, então foi um show especial, daí, quando acabou aquilo lá, eu tava super contente, entendeu, e aí, visando ajudar o festival, segundo, como o próprio Pompeu me pediu mesmo, eu falei, cara, porque naquele momento, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém é evidente, não tem bola de cristal, entendeu, e aí, tuitei depois do show, logo depois do show, eu tava feliz, pô, valeu galera da produção, isso aí, parabéns, bola pra frente, tamo junto, alguma coisa assim, né, e aí, beleza, fui, vim pra São Paulo, fui potel, na verdade, vim pra São Paulo no dia seguinte, fui potel, tal, no dia seguinte, foi um desastre, total, caiu a casa, que aí, mostrou realmente, qual era do festival, que era um puta, esquema tudo furado, puta lixo, e aí, esse idiota, pegou esse meu twitter, que era do dia anterior, e saiu soltando pra todo mundo, falando um monte de merda de mim, entendeu, então velho, tipo assim, imprensa, pode falar o que você quiser, só que você tem que ter dados reais, e informação, meu irmão, você não sabe o que é ser jornalista, você tem que ter informação, se você não tem uma informação, você não sai falando besteira, cara, você pode tomar um processo forte, eu só não fiz, meu irmão, juro por Deus, porque muita gente me pediu, falou, meu desencana, não faz isso, tal, eu sei que você vai ficar todo peitudinho agora, vai falar, pode me processar, eu não vou processar nada, porque você, você pra mim é insignificante, entendeu, você não tem uma... Vale o trampo de ir lá, acompanhar processos. Não, tipo, o cara não tem nenhuma significância pra vida de ninguém, entendeu, tipo, relevância, eu tenho uma relevância pra vida de muitos fãs, entendeu, que minha música mudou a vida de muita gente, eles me falam isso, o cara que casou com a música, o cara que fez filho com a minha música, o cara que conheceu a mulher com a minha música, tem vários comentários, então eu sei que a minha música tem uma importante, uma relevância na vida de muita gente, a minha música e de todos os outros que você desce além, entendeu, a música, ela é mais forte que tudo isso, cara, ela é muito mais forte que tudo isso, então, o recado que eu te dou, baixa a bola, faz o seu trampo, entendeu, quer falar mal, critica positivamente, entendeu, critica de uma forma construtiva, sacou, e agora, mentir, e botar as pessoas contra uma massa, isso que você fez é perigoso, cara, perigoso, você podia me botar em maus lençóis, entendeu, a sorte é que eu tenho um carisma muito grande com os fãs, porque eu sempre tratei muito bem, e os fãs de verdade sabem quem eu sou, e sabem da minha índole, e sabem, realmente que eu não tinha parte naquilo tudo, entendeu, essa foi a minha sorte, porque se eu tivesse, é, o azar da galera ir na sua, a coisa ia ficar muito preta, cara, e você ia ser responsável por isso, então, recado que eu te dou, meu, fica na sua, faz o seu trampo aí. Beleza, fecha o cu, CELIG. Seguinte, você tocou, agora fala de coisa boa, né, você tocou no Rock in Rio, o saldo foi extremamente positivo, né, cara? Total, cara, Rock in Rio foi tipo, como muitas pessoas me falaram, você lavou a alma, né, porque 2011 foi triste e tal, cara, foi, é, eu tava super tenso, né, vou falar bem a real, assim, eu tava super tenso, porque era um momento muito importante na minha vida, na minha carreira, eu sabia que se eu fizesse feio lá, a coisa ia ficar muito preta, entendeu? E, na verdade, foi muito legal, puta, o show foi muito bom, perfeito, é perfeito? Claro que não é perfeito, é muito difícil fazer um show perfeito, tem várias coisas que influenciam, alguns se deram bem, outros se deram mal, tal, graças a Deus, foi um dia positivo pra mim, foi super legal, ontem eu assisti as músicas, tal, e eu assisti primeiro a King, que foi a música que a gente fechou o show, e cara, foi uma puta, meu, foi muito legal, tava tudo certo, a banda tocando bem, eu cantei legal, então, é, tudo positivo, entendeu? Então, assim, foi um momento especial, que é agora daqui pra frente, sacou? Então, tipo, levantar essa bandeira do Almar, e, e mostrar pra galera, realmente, porque que eu tô na estrada há 30 anos, porque que eu entrei no Angra, mostrar pra galera, porque que eu fui eleito como o melhor compositor, é, pela banda do Japão, é, porque que eu fui eleito várias vezes, inclusive, não foi só uma, mas, entre os cinco melhores do mundo, pela revista como melhor que o autor do mundo, então, assim, tive um momento ruim, realmente cantei mal, desafinava, é foda, é difícil, é, mas, é, as coisas estão mudando, eu tô realmente, é, voltando à velha e boa forma, e, e agora a bola pra frente, eu tenho meus fãs aí, cara, tô com tudo certo, e, muita gente boa do meu lado, entendeu? eu fiz isso na minha vida, eu separei as pessoas que realmente não prestavam, eu tirei da minha vida mesmo, foi um processo, quando eu saí do Angra, não só com a banda, arte profissional, mas amigos mesmo, quem não prestava, me separo, é, limei total, fiz uma rapa, limpei geral, e, agora, cara, tô felizão, fazendo o meu trabalho, e, é só isso que eu quero, fazer minha música, e, e ser tranquilo. Beleza, disco novo vem aí, né? Vem, outubro, final de outubro, tá chegando aí o Unfold, já saiu, né, a Raise the Sun como single, já tá na internet, já tá tocando na, na, na Kiss FM, a Warm Wind também, que é uma balada, e, então a gente já tá trabalhando essas duas músicas, outubrão tá aí, do Brasil, né, na Europa e Japão, tá saindo em novembro, e, e, e vambora, vamos fazer um monte de show aí, maravilha, pra terminar, velho, um joguinho rápido aqui, seus três vocalistas preferidos da história, assim, primeiro, Ronny James Dill, que foi o cara, mais foda que eu conheci na minha vida, de cantor e de pessoa, assim, cara, mais doce, gente boa pra caramba, puta, muito parceiro, e, então, era uma, era uma, um exemplo pra mim como cantor, e como artista, como artista deve ser português, daí o Bruce Dickson também, né, que foi um, um marco também, com, puta, comecei o heavy metal com Iron Maiden praticamente, e, então, o Bruce, e aí, puta, tem tantos, cara, nossa, eu gosto de tantos vocalistas, mas, eu falei dois de metal, eu vou falar um, de repente, um de Hard Rock, e o Tony Harnell, do TNT, né, o vocalista do TNT, que, puta, adorava o cara, cara, muito monstro, mas tem vários, né, meu, puta, sei lá, o David Coverdale, não precisa nem falar, o cara é um monstro, Hard Rock, um pé, eu adoro Hard Rock, né, bem lembrado, cara, para os fãs de Hard Rock, mas, eu gostava muito do Ron Kill, achava, o Kill tem até hoje, é, então, puta, eu gostava muito dele também, ah, meu, Joy Tempest, puta, Joy Tempest, é um monstro, né, meu, nossa, mas, assim, a voz doce do cara, meu, o Irope é foda, né, que foi bom, mas, ah, assim, são muitos, cara, mas eu gosto muito do, do Roger Hudson, do Super Tramp, sou fanzão, gosto do Roland Orzabal, do Tits for Fears, também, são muitos, muitos artistas que me influenciaram, beleza, é, suas três bandas preferidas, cara, três bandas preferidas, ah, Iron Maiden, Dio, e Doctor Sim, legal, porra, do caralho isso, seus três discos preferidos, hum, bom, ah, você ouviu até Fural, até, caraca, são muitos, nossa, discos é foda, que discos eu já tive, mas é foda, ah, vamos pensar, cara, eu acho que o The Last In Line do Dio, foi uma coisa que marcou, muito, eu ouvi muito, assim, hum, o Paris do Supertramp, também ouvi até Fural mesmo, e, cara, assim, o que eu tô, posso falar, o que eu tô ouvindo agora, rock'n'roll do Ivan Buzic, ah, sim, é uma pegada blues, cara, um hard rock, meio White Snake antigo, assim, pode crer, é, assim, eu sou fã do Doctor Sim, não só pelas músicas do Doctor Sim, mas pelos caras, porque o Ander, ele, puta, canta muito, o cara pavora no vocal, Edu, então, pelo amor de Deus, Edu, não precisa nem falar, né, pra mim, é o melhor vocalista dos tempos, assim, do lado, sei lá, do Steve Vai, do Malmste, é, gosto muito, meu, o Ivan, é, puta batera, o cara canta pra caraca, saca, tipo, os caras são muito talentosos, e eu tô ouvindo, se for pensar em até furar, esse é um dos que vai furar, porque tá no meu carro, né, então, puta, já ouviu isso, era umas 200 vezes, assim, no bagulho, tá aí, Ivan, um abraço pra você, cara, parabéns pelo disco, os três melhores shows que você assistiu, cara, hum, ele ficou de boca aberta, pro caralho, bom, show do Aeromale, com certeza, mas eu já vi vários, né, agora lembra qual, tipo, acho que o Rock in Rio 2001, cara, foi, foi bem marcante, que eles gravaram no DVD até, aquele show foi, eu não vi isso daí, eu vi pela televisão, mas não podia ir no Rio, né, hum, mas eu assisti, puta, vários em São Paulo, né, tipo, acho que todos que eu assisti aqui em São Paulo, é tudo, aquele, aquele que eles fizeram no, 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 no Antarctica, que era, foi, isso aí, esse é um, ou isso é um doce, com certeza, é, um do dia que ele fez um credit card hall, também, acho que da turnê do Mágica, que também, com o Rui de Sardes no baixo até, né, também foi animal, e, e, cara, e aí, cara, tem um show que marcou muito minha vida, quando eu era moleque, tava aprendendo, tava no Mitro, né, aprendendo a ser uma banda, foi o show do Necromancia, velho, tá ligado o Necromancia? Pessoal do ABC lá, e, aquele show, foi o primeiro show, quando, que eu assisti de uma banda brasileira, de metal, que eu realmente falei assim, cara, eu quero ser isso aí, quero ser que nem esses caras aí, o Mitro era legal, o pessoal tocava bem e tal, mas, os caras naquela época já eram monstros, monstros, o cara tocava um índio, tocando guitarra e cantando, perfeito, perfeito, então, eu sempre fui fã, né, do Necromancia, e, foi o primeiro show, assim, que me assustou mesmo, como banda brasileira, de eu ficar fã mesmo, falei, caraca, esses caras humilham, caralho, bom, e aí, talvez eu te bote em mal, os lençóis aqui, é o Eroanta, Eroanta, é, foi um show no Eroanta, lá, o Instinto, não tem mais, o Eroanta, não tem, foi bacana aquele show lá, bom, pra encerrar, as três melhores bandas do, do Metal Nacional, da atualidade? Cara, as melhores bandas, eu gosto do Zaltana, que tá saindo aí, que é a banda do meu irmão, que é puta, meu, não é porque meu irmão não, é muito, nossa, o Tito destrói, né, ele toca baixo, canta pra caralho, ele é a batera da banda, na verdade, é nessa, ele é a batera, ele é a batera, é uma banda, mais uma coisa, eu nem sabia, é uma batera, é, 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 é uma banda meio de trash, assim, e, eu acho muito foda, assim, eu gosto muito do Mindflow, acho uma banda bem legal, a Prog, assim, é uma banda de Prog, mas que é muito bem feito, saca, tipo, tudo nos caras é bem feito pra caralho, o marketing é bem feito, né, o show é muito legal, é, ah, tem o Bad Salad também, que é uma banda legal, que eu curto, acho bacana, caralho. O próprio Hibria, né? Boa, boa, o Hibria, pô, fantástico, puta, o Hibria, porque o Hibria já é uma banda de 16 anos, né, meu, não é uma banda tão nova, né, e tem o Shadowside, né, que eu ouvi bastante coisa recente, a banda evoluiu muito, evoluiu muito e tá crescendo bastante também, mas tem o meu, é o Voodoo Priest, né, que é a banda do Vitinho, que eu ouvi lá, que eles gravaram no Norcal, ouvi o CD, também monstro, tá louco, os caras são muito feras, assim, na real, cara, não é porque, parece que eu piega, é isso que eu fico falando toda hora, mas tem muita banda legal, cara, aí eu fico pensando, meu, tipo, será que só eu que sou esse, tipo, louco que fica gostando de banda nacional, que, tipo, que acha que os caras são bons, tipo, eu fico pensando isso, saca, tipo, será que, puta, ninguém percebe que é legal pra caraca, pegar um negócio novo, assistir um show, eu assisti o show do Torto Squad, com a formação que tá agora, né, sem o Vitinho cantando, né, e, pô, assistir o show dos caras no Manifesto, é impecável, cara, é mesmo? Impecável, meu, tipo, cara, eu fiquei vendo aquilo, fiquei assustado, saca, e de verdade, fiquei emocionado mesmo, fiquei emocionado, porque as músicas, apesar de ser, tipo, Trash, com DF e tal, mas é impressionante os caras tocando, entendeu, tipo, e várias harmonias bonitas, até fui no Camarim falar com eles isso aí, harmonias, pô, que realmente tocam apesar do peso, né, então, tem muita banda legal, muita banda mesmo, pesquisem que, meu, vale a pena, tem muita banda brasileira top, assim. Beleza, velho, acabou, finalmente, né, cara, muito obrigado por você me receber aqui na sua casa, mais do que fãs, sou seu brother, conheço lá do Money, desde a época do Symbols, só tenho que te agradecer aí pela humildade, tá, valeu mesmo. Valeu. Bom, obrigado a vocês aí pela oportunidade, né, por me dar essa chance de falar, e eu vou sempre falar realmente o que eu penso, e mais uma entrevista polêmica, vai todo mundo falar, mas, meu, não falei nada demais, só falei o que realmente, o que realmente acontece, né, em alguns pontos aqui no nosso país, e também falei as coisas que eu penso mesmo em relação à música, ao ângara, tudo que eu falei é de verdade, não tem nada de fantasia, não faço pra querer aparecer nada, porque, meu, graças a Deus, hoje eu tô num ponto da minha carreira que, puta, eu não preciso de nada. Não deve mais nada a ninguém. Não, eu não preciso desse tipo de promoção pra aparecer, entendeu, tipo, então, meu, o que eu falo é, é porque realmente eu não importo com o que a gente faz, porque eu gosto pra caramba de heavy metal, e tem muitos amigos que tocam, e queriam muito que as coisas realmente mudassem, putz, várias bandas tivessem a oportunidade de crescer mais no Brasil, e tivessem mais oportunidade de ir pra TV, de se tornar um pouco mainstream mesmo, de, pô, tocar em lugares bons, lugares grandes, e serem exportados, né, meu, ir pra fora, tal, pô, esse é um dos meus sonhos, se vai acontecer esse ano, essa década, ou se nunca vai acontecer, não sei, mas a minha parte eu tô fazendo, entendeu, eu tô tentando, né, e, mas eu tenho fé que, por causa do talento de todo mundo, a gente chega lá, a gente vai conseguir. Beleza, maravilha, muito obrigado, meu, valeu. E aí,